Tudo tem explicação, com Pachecão. Meus queridos, estou em Londres para fazer uma palestra para os brasileiros que aqui moram e pretendo aprender muito com eles. Nossa conversa será sobre empreendedorismo, resiliência, capacitação permanente e motivação. Sei que raramente consigo motivar alguém a mudar. O melhor que posso fazer é ajudar a pessoa a encontrar sua própria motivação. Minha missão é compartilhar o que aprendi com a vida e tornar a vida do próximo mais produtiva e exitosa. Afinal, somos responsáveis pela nossa realidade. A separação entre nós é uma ilusão da matéria. Na verdade, estamos todos conectados. Somos tudo e todos, porque sei que a fonte criadora de tudo isso é puro amor. Tudo que existe é energia, informação e experiência. E que, independentemente da situação, enquanto houver consciência, haverá possibilidade de evolução. Enquanto houver consciência, haverá esperança. Somos todos aprendizes. Grandes pensadores duvidam de si mesmos, não por serem impostores, mas porque sabem que todos somos parcialmente cegos e estão comprometidos em aprimorar sua própria visão. Em vez de se vangloriarem do quanto sabem, eles se impressionam com a limitação do seu conhecimento. Estão cientes que cada resposta traz novas perguntas e que a busca pela sabedoria é infinita. Uma marca das pessoas que estão dispostas a passar a vida aprendendo é que elas conseguem aprender algo com todo mundo que cruza seu caminho. E é por isso que aqui estou. A arrogância nos cega para as nossas fraquezas. É isso, meus queridos. Pretendo estar de olhos bem abertos até o final dos meus dias. 2060. Falou legal. Bye, bye.